É uma casa de europeus que fizeram aqui em Itaipava uma fazenda. É uma fazenda no meio de Itaipava da década de 30. Aqui virou uma sala íntima, uma sala da família e da televisão. E aqui tem uma interferência, mas as interferências aqui são sempre delicadas. Os móveis novos eu fiz, os móveis antigos ele tinha. A gente pôs um pouco de cor nos móveis. O pé direito tem 4 metros. Ele não estava preocupado em uma decoração para parecer uma cozinha antiga, mas ele queria preservar o imóvel como ele era. E está preservado o imóvel. A banca de mármore é nova, mas o armário que era velho ficou. E o piso, esse piso aqui, é o piso original. Na verdade, começou essa interferência toda com uma estufa que eu transformei numa sala de jogos, numa sala de TV. A palha que tinha no teto, qual era a coisa que a gente podia recolocar, estava meio quebrada. A intervenção foi aproveitar o espaço e criar aqui 3 áreas de estar. Tem um canto para televisão, um canto de jogos e outro canto de estar. E o curioso é que aquela lareira já existia aqui, no meio da estufa. Parece que ela lembra muito uma chopana, né? Parece que eu estou numa casa de praia. É uma estarinha itaipava com um clima desse. Mas é o olhar estrangeiro para quem mora no Brasil, né? O olhar dos viajantes. Mopar é isso em mim. Mas assim Cyno do Distrito. Muitas crianças. Criidade dias! Obrigado.